Leitura Devocional de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou e disse Porventura não te ungiu o Eterno por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, achará dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamin, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão três homens, que vão subindo a Elohim e a Betel, um levando três cabritos, o outro três bolos de pão e outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás, e te darão dois pães, que tomarás das tuas mãos. Então chegarás ao alteiro de Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e arpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Eterno se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Uau! Olha como aqui já aponta para a transformação que o Espírito opera em nós. Bom, aqui Samuel está dando testemunho de como funcionavam as profecias naquele tempo. Ele está dando todos os sinais para que Saul tivesse certeza de que essas coisas eram da parte de Elohim. Lembra que tudo que Samuel falava, o Eterno confirmava, em outro capítulo nós lemos isso. E eram sinais grandes, se os outros sinais eram como esse que Samuel deu para Saul, nós vemos que há muitos detalhes aqui. E isso que é o mais impressionante, porque para que o seu testemunho fosse registrado, e fosse confirmado diante do povo, para que o povo cresça, uma vez que o povo naquela época não tinha, não era como nós que tinha escrituras, tinham acesso a escrituras da palavra. Então, isso era feito pelos profetas, segundo os sinais que o Eterno dava. E perceba, mais uma vez, quão detalhados são esses sinais. De forma que não poderia existir nenhuma dúvida de que realmente era a mão do Eterno fazendo essas coisas. E ele continua, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque o Eterno é contigo, Elohim é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali sete dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele às costas para partir de Samuel, Elohim lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Percebe? O pai antecipou todos aqueles sinais e mudou o coração. 10. E, chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e a Rior de Elohim, o Espírito do Eterno, se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas? 11. Então disse o povo, cada um o seu companheiro, 11. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? 12. Então o homem dali respondeu e disse, 13. Pois quem é o pai deles? 14. Pelo que se tornou em provérbio, está Saúl também entre os profetas? 15. Bom, aos nossos ouvidos, este provérbio é bem estranho, né? 15. Mas, dentro do contexto daquele povo, devia ser uma coisa comum. 15. Eu não consigo entender este provérbio. 16. Mas há de ser que haja irmãos que tenham conhecimento destas coisas. 17. Pois o pai tem dado dons a cada um para que edifique irmãos em todas as coisas. 18. Que nós possamos aproveitar, compartilhar com outros irmãos, 18. A fim de que sejamos edificados em várias coisas. 18. Pois nós sozinhos não podemos nos edificar em todas as coisas. 19. Até porque somos membros uns dos outros. 20. Um membro não pode ser todos os membros. 21. Antes, cada membro tem sua função e todas as funções são importantes. 21. E continua no 13. 22. E acabando de profetizar, foi ao alto. 22. E disse-lhe o tio de Saúl, a ele e ao seu moço, 23. Aonde fostes? 23. E disse ele, a buscar as jumentas. 24. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. 24. Então, disse o tio de Saúl, 25. Declara-me, peço, o que vos disse, Samuel? 25. E disse Saúl a seu tio. 26. Declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. 27. Porém, o negócio do reino de que Samuel falara não lhes declarou. 27. Convocou, pois, Samuel o povo ao Eterno em Mispah, e disse aos filhos de Israel. 28. Assim diz Yahua, Elohim de Israel. 29. Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. 29. Mas vós, tendes rejeitado hoje a vosso Elohim, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, 30. E lhe tendes falado, põe um rei sobre nós. 30. Agora, pois, ponde-vos perante Yahua, o Eterno, de vossas tribos e segundo os vossos milhares. 31. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamin, 32. E fazendo chegar a tribo de Benjamin pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, 33. Dela tomou-se, e dela se tomou Saul, filho de Kiss, e o buscaram, porém não achou. 33. Então tornaram-o a perguntar ao Eterno se aquele homem ainda viria ali, e disse ao Eterno, 34. Eis que se escondeu entre a bagagem. 35. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto de que todo o povo, 36. Desde o ombro para cima. 36. Então disse Samuel a todo o povo, 37. Vê, diz já, a quem o Eterno escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. 38. Então jubilou todo o povo e disse, 39. Viva o rei! 39. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Eterno. 39. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. 40. E foi também Saul a sua casa, em Jibeá. 41. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Elurim tocara. 41. Mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? 41. E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. 41. Bom, nesse verso 27, nós temos mais evidências do caráter do homem, e como as escrituras se referem a eles. 42. Aqui, nós temos testemunho das pessoas que invejam outras, desdenham outras, e as escritoras chamam de filhos de Belial. 42. Então entendamos que, para ser filhos de Belial, nós não temos que matar ou fazer essas coisas extremas. 43. Um coração mal e perverso, para falar mal do outro, para zombar do outro, e coisas assim, já nos fazem filhos de Belial. 43. Não sejamos assim. 44. Temamos ao Eterno, para fazer o bem, pagar mal com o bem. 45. Pois é dessas coisas que o Pai se agrada. 45. Examinemos a nós mesmos, para vermos se estamos na fé, andando nos caminhos da retidão da justiça, fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Pai, conforme o Espírito nos guia e nos orienta. 45. Tudo para a glória dEle, eternamente. 46. Em nome do Filho dEle, que nós possamos ser edificados, purificados, a fim de sermos achados dignos, com vestes de justiça, diante do Eterno, nas boldas do Cordeiro. 46. Finalizamos aqui o capítulo 10, de 1 Samuel. 46. Finalizemos! 47. Tchau, tchau! Если係 ao amanhã, o man. 48. 18. 21. 20. 21. 21.